Com estrutura ampla e moderna, o Hospital da Mulher de São Bernardo foi entregue à população no último sábado. O novo equipamento suma mais 170 leitos à rede de saúde municipal, destinados exclusivamente à linha de cuidados da população feminina. As novas instalações, com investimento de 102 milhões de reais, vão integrar em um único equipamento os serviços do Hospital Municipal Universitário e do Centro de Atenção Integrada de Saúde da Mulher. O secretário de Saúde do município, Dr. Geraldo Repple, destacou a importância da parceria com o Estado. Poucas cidades neste país têm esse número. Nós temos também uma rede gigantesca. E essa rede hoje, nós precisamos de ajuda. E aí, governador e o Eleus, eu fico muito feliz, a sensibilidade que vocês tiveram pedido da Carla e do Orlando de nos ajudar. Eu acho que, com essa ajuda de vocês, nós vamos conseguir cumprir tudo o que temos falado. A gestante Maiar Oliveira compartilhou um pouco de sua expectativa em passar no Hospital da Mulher. É com muito prazer que estou aqui hoje para representar não só a minha unidade de trabalho, como todas as gestantes do município de São Bernardo, com o qual eu tenho muito orgulho em residir. E para dizer que acolhimento e atendimento humanizado é tudo o que nós, gestantes, desejamos desde o nosso positivo até o nosso bebê no colo. Então, o nosso agradecimento especial ao nosso prefeito, Orlando Morano, ao nosso governador de Estado, Francisco de Freitas, por essa entrega tão valiosa a São Bernardo do Campo. Muito obrigada. O secretário de Saúde do Estado, Eleus Espaiva, destacou a importância do convênio entre a Prefeitura de São Bernardo e o governo estadual. Oferta de serviços que é a inauguração do Hospital da Mulher. E falei o Hospital da Mulher, obviamente, já cativou o governador e a primeira-dama, que junto com a nossa secretária, a Seomara, fazem todo o link na política de saúde da mulher no Estado de São Paulo. E não é retórica. É o primeiro governador que instala uma secretaria da mulher e põe uma pessoa com a competência da Seomara para estar comandando esse setor. E estamos fazendo um convênio. Estamos fazendo um convênio com a Prefeitura de São Bernardo do Campo para ajudar no custeio. Eu falo que construir é difícil. Mais difícil ainda é custear, que a cada 14, 15 meses, nós colocamos o mesmo dinheiro que nós gastamos para construir e equipar. E vamos ser parceiros. Não estamos discutindo aqui responsabilidade. Se é responsabilidade do Estado ou não, está colocando esse recurso. O governador Tarcísio sempre tem colocado que é parceiro dos municípios em experiências exitosas. E é essa parceria que nós estamos trazendo aqui hoje. Governo do Estado e Prefeitura de São Bernardo do Campo. Não só no custeio do Hospital da Mulher, mas também no custeio do Hospital Municipal, do Hospital das Clínicas Municipal, também no custeio do Hospital Anchieta, das quatro unidades hospitalares que nós temos no município. orgulho muito grande de estar aqui ao lado do prefeito, do governador, dos deputados, do Geraldo Rebs, sabendo que estamos dando um passo importante no cuidado, na linha de cuidado de saúde da mulher e, principalmente, o que muito nos empolga na relação e no trabalho humanizado que tem sido feito pela Secretaria de Saúde de São Bernardo. Muito obrigado. Com experiência na área, a deputada estadual Carla Morando compartilhou de sua alegria na entrega da obra. Mas dizer que hoje é especial demais, governador Cristiane, esse hospital ser entregue para a mulher é de uma importância tão grande, tão grande. Eu acho que, assim, é inegável a importância que tem e a alegria que a gente percebe quando a gente fala que tem um hospital só para a mulher na nossa cidade. Ter esse hospital é um sonho muito grande. A gente tinha muitos atendimentos. Eu trabalhei no CAISME de São Bernardo do Campo como fisioterapeuta, depois também trabalhei no HMU e nunca pensei em ser política. Minha vida, assim, eu sou da área da saúde, tenho comércio, a minha vida sempre foi essa. Mas o grupo político do Orlando me pediu uma ajuda quando eles viraram o Orlando Prefeito e entrou todo o time, eles me pediram ajuda para ter uma voz representando o Grande ABC. E aí, eu acabei aceitando meio que de contragosto no início, mas quando a gente vê hoje a entrega de um hospital desse que teve uma ajuda também nossa, me dá muito orgulho e eu tenho certeza que eu fiz o certo, aceitar, entrar e ajudar a nossa cidade. Orlando Morando, Prefeito de São Bernardo, também aproveitou a ocasião para destacar a importância do investimento do Estado na saúde de São Bernardo. Morando esse hospital hoje, porque o governador Tarcísio de Freitas aceitou e a sua sensibilidade transferir 150 milhões de reais para o custeio de São Bernardo. Governador, eu não tenho dificuldade com a verdade, eu não tenho dificuldade com a verdade, porque quem está com a verdade está sempre do lado certo. São Bernardo tem quatro hospitais municipais, o hospital de clínicas 270 leitos, um hospital de urgência de 250, o hospital Anchieta, que é oncológico, com 100 leitos, e agora o hospital da mulher com 170. Nove UPAs, um pronto-socorro, 33 UBS. não fui eu que fiz tudo, eu estou entregando dois hospitais novos, o de urgência e o da mulher, e devolvemos o Anchieta que estava fechado e colocamos para funcionar inteiro o hospital de clínicas. A cidade não tem receita suficiente para manter quatro hospitais. Se não tiver o apoio do governo do estado, doutor Eleus, eu tenho a clareza, e o próximo prefeito vai ter essa mesma clareza, não cabe no orçamento do município. O teto constitucional é 15%. Nós já gastamos 28% da nossa receita com a saúde, o dobro do teto constitucional. Porque eu digo isso, se o governador Tarcísio de Freitas não tivesse tido esta sensibilidade, nós não conseguiríamos inaugurar esse hospital. Ia ficar um prédio pronto. Orlando, mas por que você fez? O problema não está nesse hospital, o problema está na rede inteira. Nós temos quase mil leitos em São Bernardo do Campo, entre hospital e UPA. Se você pegar a população per capita de São Bernardo, que segundo o último censo é de 820 mil habitantes, dividir pelo número de leito, não tem cidade no estado de São Paulo e acho que no Brasil com o número de leitos que tem em São Bernardo. Agora, está errado? Está certo. Agora, nós atendemos, o SUS é para todos. Eu não nego o atendimento para quem dá entrada numa UPA e precisa vir para um dos nossos hospitais. Sou ser humano, vou trancar a porta e falar, separa aqui um é de São Bernardo e o outro é de fora. Não, a gente atende todos. E daí, esta boa sensibilidade de um homem preparado que eu tive a felicidade de poder dar uma mínima contribuição no segundo turno porque quem ganhou a eleição foi ele, o seu talento e a boa equipe e hoje está aqui para poder selar conosco a inauguração deste hospital. Se tem algo que eu só posso falar ao senhor hoje, chama gratidão. Muito obrigado, governador Carcísio Freitas por poder permitir que a gente entregue esse equipamento e pode ter certeza cada centavo que o senhor colocar aqui vai ser fielmente respeitado, cuidado com muita transparência. A maioria dos prefeitos tiveram problema durante a pandemia. Todo mundo teve que fazer compra emergencial, negócio difícil. Tivemos todas as nossas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas especialmente da saúde porque eu falei ao doutor Geraldo. Senhor Geraldo, seja rigoroso porque eu quero sair da vida pública, eu quero deixar a prefeitura com as mãos limpas igualzinho quando eu entrei e a gente não pode fazer lambança. Então pode ter certeza esses 150 milhões que o senhor está investindo em São Bernardo será minuciosamente cuidado. Não é à toa que eu pus um procurador para ser presidente da fundação porque a gente anda do lado da lei e do lado do que é certo. Podem ter certeza que aqui nós respeitamos o dinheiro público. A primeira-dama Cristiane, eu espero que o senhor goste. Para o governador do estado, Tarcísio de Freitas, a saúde da mulher deve ser pilar na defesa das políticas públicas femininas. Um equipamento tão importante, um equipamento dedicado à saúde da mulher. E é um tema sério porque observe, a essa altura do campeonato a gente ainda tem mulheres que não conseguem fazer um pré-natal. A gente tem mulheres que não conseguem, não tem um lugar muitas vezes para fazer o seu parto e a gente bota em risco a saúde da mulher e a saúde da criança que está chegando. A gente continua perdendo mulheres por câncer de colo de útero. A essa altura do campeonato, perder mulheres por câncer de colo de útero, não dá. A gente continua perdendo mulheres por câncer de mama e a gente precisava de um equipamento que fizesse, que nos ajudasse a ter o diagnóstico precoce, que tivesse a preocupação com a mulher, que fizesse os exames preventivos, que cuidasse do momento, um dos momentos mais importantes da vida da mulher que é justamente o momento do parto, o momento da chegada de uma nova vida, um momento tão aguardado e agora São Bernardo tem um equipamento de ponta, 170 leitos, 102 milhões de reais de investimento e é algo para a gente se orgulhar, algo que é uma aposta da Prefeitura de São Bernardo e São Bernardo acaba se tornando cada vez mais uma referência em saúde para todo o ABC pelo número de equipamentos que tem, pela gestão que está fazendo, pela quantidade de leitos que estão sendo disponibilizados. Obviamente, esse esforço precisa de uma contrapartida do Estado. Não seria possível manter todos esses equipamentos se não tiver um suporte financeiro e nós estamos aqui, Orlando, para dar esse suporte financeiro. Essa semana ainda a gente deve liberar os 150 milhões de reais que vão ser importantes para esse ano agora para a gestão desses equipamentos dos quatro hospitais para o hospital de urgência, para o hospital oncológico, Anchieta, para o hospital de clínicas, para o hospital tem mais, está vindo aí o hospital oftalmológico. Então, esses 150 milhões serão importantes para a gestão desses equipamentos de saúde aqui no ABC, em especial em São Bernardo do Campo. Nós estamos absolutamente comprometidos e, obviamente, a gente tem que tirar os recursos de algum lugar. O primeiro problema da saúde que nós temos que enfrentar é o problema do subfinanciamento, o problema da falta de dinheiro para a saúde. e a gente pensa, pensa, pensa como nós vamos fazer e descobrimos uma forma, descobrimos uma receita que vai ajudar uma alteração constitucional e eu tenho certeza que eu vou contar com a sensibilidade dos nossos deputados na Assembleia Legislativa porque essa alteração constitucional vai colocar alguns bilhões a mais na saúde e esse dinheiro a mais vai permitir um novo teto remuneratório para os procedimentos. Isso aí vai dar oxigênio para as organizações de saúde vai dar oxigênio para as santas casas quantos municípios do nosso estado a única referência de saúde é a Santa Casa e aí eu quero dizer o seguinte eu preciso prestar uma homenagem justa a todo o corpo clínico a todo o corpo administrativo aos profissionais de saúde que enfrentaram uma barra pesadíssima na pandemia que desorganizou todo o sistema e eles estão trabalhando duro até hoje para reorganizar e merecem uma valorização e a gente precisa buscar os recursos é o que a gente está fazendo é o que a gente está fazendo